E durante a quaresma, muita gente diminuiu o consumo de carne. O resultado foi queda no preço. Foi o que constatou uma pesquisa de um centro universitário em Presidente Prudente, uma redução de até 10%. Os produtos da cesta básica também ficaram um pouco mais baratos. Para quem acompanha e pesquisa os preços da cesta básica, já notou que ela está mais barata. No geral, a queda de preços atingiu 1,04%. Foi o que apontou o índice de preços Toledo. Mesmo pouco, em tempo de orçamento apertado, é sempre bom gastar menos. Nessa crise que está agora, qualquer descontinho é bom. A pesquisa realizada em seis supermercados em Presidente Prudente é uma demonstração de como os preços variam bastante, principalmente em datas específicas, como agora na Páscoa. Com o consumo reduzido, a carne foi a bola da vez da economia. Quase 2% mais em conta nesta semana. O preço da carne, aliás, já vinha sofrendo quedas depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A alcatra foi a peça que teve a maior queda, praticamente 11%. Em vista de todo esse tempo que passou, eu estou achando muito bom. E é na sexta-feira, sempre que é melhor. Agora está mais acessível para a gente comprar. Abaixou um pouquinho. Viu que o senhor chegou, já começou a dar uma olhadinha nos preços. É, que eu já tinha visto ontem, né? Então hoje eu vim só para comprar. Em contrapartida, produtos de higiene e limpeza encareceram. Sabão em pó, 20,5% de alta. Sabão em pedra, quase 12%. Para quem comprou desodorante, gastou 24,5% a mais. E o creme dental subiu quase 10%. A pesquisa detalhou também que entre um mercado e outro, houve diferenças consideráveis de preços. O jeito assim é aproveitar o precinho bom da carne. A gente já vem naquela expectativa, né? De um precinho melhor. Essa semana está valendo a pena. Agora sim.